Maximização dos lucros, cálculo derivativo. Vamos analisar aqui uma aplicação das derivadas na área de administração, que está muito relacionada a lucros, na área de gestão de negócios. A primeira derivada tem uma notação, é o y com essa linha, e é muitas vezes chamada de y linha, ou pode ser também f linha, então aqui nós chamamos derivada da função f, aqui também derivada da função, e aqui uma forma mais clássica, ligada a uma notação de Leibniz, diferencial de f sobre diferencial de x, que a gente chamamos de derivada da função f em relação a x. Quando nós temos uma segunda derivada, nós colocamos mais uma linha, então seria y duas linhas, mas não se lê assim, se lê derivada segunda de y. Aqui também, nós lemos segunda derivada da função f em relação a x, e aqui também, esse quadrado, ou esse termo 2, no x e no d, indicam que aqui é segunda derivada da função f em relação a x. A derivada, a derivada, a ideia que nós vamos usar aqui nesse vídeo, está mais ligada a reta tangente, mas ela tem outras ideias, como taxa de variação, que é uma das mais importantes, mas não vai ser abordada nesse vídeo. Apenas a ideia de reta tangente, vamos entender a partir dessa curva de uma função, lembrando que toda função está associada a um modelo matemático, que pode estar relacionada a custos, lucro, então aqui tem um modelo, essa reta aqui, passando por p, tem uma inclinação, essa inclinação, tanto é maior ou menor, de acordo com o ponto que nós analisamos na curva. Então, essa reta tangente, tem uma inclinação, e essa inclinação está associada a derivada. A ideia de derivada é de inclinação. A inclinação está relacionada ao conceito de derivada, mas a inclinação de quem? Dessa reta. Então, quando nós pensamos em derivada, vamos pensar em uma reta que tangencia um ponto, e a inclinação, tirando a tangente desse ângulo, eu vou encontrar o coeficiente da inclinação, que é exatamente a derivada. O coeficiente da inclinação da reta tangente é um ponto. Então, a ideia genérica é que a reta é uma representação da derivada, mas a derivada é a inclinação dessa reta. Nessa imagem, nós temos a função modelo na x vezes seno de x ao quadrado mais 1. A derivada, seguindo as regras, aqui, a linha vai ser seno de x ao quadrado mais 2x ao quadrado vezes cosseno de x ao quadrado. Bem, como obter essa derivada é um pouquinho complexo para a gente começar um vídeo. Mas a ideia aqui, dessa imagem dinâmica, é passar o comportamento de uma reta, circulando, passando em um determinado ponto de uma cor. Foi as ideias que motivaram o surgimento da derivada, né? Vamos analisar a imagem dinâmica. Observem, quando ela está crescente, está com cor verde, quando ela chega no topo, ou, como vai chegar agora, na depressão, ela fica preta. E, quando ela está decaindo, fica vermelha, ou decaindo, ou decrescente, como vamos ver agora. Aqui foi o maior intervalo de que ela está decrescente. Então, partindo da ideia que a derivada está associada a uma reta tangente e que ela representa a inclinação dessa reta através de um coeficiente, nós podemos analisar o comportamento de um modelo matemático, no caso, uma função, ao longo de vários dos seus pontos. Isso é interessante quando nós pensamos nos modelos que estão associados a custo, lucro e etc. Vamos analisar aqui, mais uma vez, o comportamento dessa reta através do sinal da derivada. Quando a retinha que está verde representa a crescente, olha aqui, e a derivada é positiva. Quando a retinha que está vermelha, a função está decrescendo e a derivada é negativa. Nos pontos críticos, que são aqui o máximo, ela vai ficar de cor escura, preta. É um ponto máximo, relativo. Então, aqui atingimos o máximo da função, aqui também o máximo relativo. E esse ponto agora que ela vai chegar é o mínimo relativo. Então, essa é a ideia da derivada. Com isso, ela nos ajuda a interpretar a função, o modelo, sem necessariamente construir o gráfico. Repetindo, derivada positiva, a função é crescente no ponto em questão. Então, esse caso agora, verde, derivada igual a zero, nós chegamos no máximo. E derivada decrescente, nós estamos aí com ela em vermelho e ela é negativa. Algumas regras de derivação, nós trouxemos aqui apenas três, mas existe um número bem maior. A regra da potência, que é a derivada de um termo elevado a n, x elevado a n, é igual a n vezes x elevado a n menos 1. Então, quando eu for derivar um termo elevado a n, um termo x, que é o mais usado, nós vamos pegar esse n e multiplicar, vezes o x, que é a base de tudo, elevado a n menos 1. Vamos ver só dois exemplos. x elevado a 100, qual é a derivada? O 100 vem para frente e subtrai de 1. Então, fica 100 vezes x elevado a 99. Aqui o expoente negativo, x elevado a menos 2, menos 2 vem para frente, subtrai de menos 1. Fica menos 2, x elevado a menos 3. Outra regrinha é a derivada de uma constante, aqui chamada de c, ela é zero. Uma das ideias da derivada é que ela representa uma variação. As constantes não têm variação, então a gente pode resumir que a derivada de uma constante é nula. Olhem aqui, a derivada de 7, zero. Agora, a regra do múltiplo constante é quando nós temos uma constante vezes um termo x, por exemplo. Ou, em outras palavras, uma função de x. Então, nós apenas mantemos o c, que é constante, e vamos procurar derivar a função em x. Aqui o exemplo, 5x³. O 5 fica intacto, a gente repete como está aqui, e vamos trabalhar com a derivada de x³, que no caso 3 vem para frente, subtrai de 1 no expoente, ficou 2. Agora, a gente pode efetuar essa multiplicação. 15, porque 5 vezes 3 é 15, x² é a derivada, ou melhor dizendo, a derivada da função 5x³. Eu falei derivada de forma equivocada, porque aqui é a função derivada. A derivada está associada à inclinação e é um número. Então, a partir desse valor aqui, eu posso encontrar a minha derivada em vários pontos. Idem para esse exemplo, são funções derivadas que vão me dar a derivada, não necessariamente a derivada. Nesse caso, um valor numérico é a própria derivada. O teste da primeira derivada, nós vamos usar no nosso problema. Ele, como foi mostrado naquela figura animada, quando a derivada, olha a linha aqui para indicar isso, é positiva, nós temos uma função, ela está em um trecho crescente. Quando a derivada dá negativa, estamos em um trecho que ela é decrescente. E quando essa derivada é igualada a zero, você consegue encontrar o máximo, já que ela não vai ter inclinação ou o mínimo. Ou ainda a inflexão, que é essa mudança, o crescimento estava crescendo normalmente. Dá uma inflexão. Na verdade, a gente tem uma alteração na concavidade. Concavidade aqui seria para baixo, né? Dá um crescimento lento, aí dá um crescimento rápido, por exemplo. Então, aqui é o chamado de inflexão. A segunda derivada, né? Você pega aquele modelo, tirou uma derivada, agora tira de novo. O que ela faz? Permite achar a concavidade para cima, caso seja positivo, a concavidade é para cima, e aí você vai ter um ponto de mínimo relativo. Se eu tiro a segunda derivada e ela dá negativa, a concavidade da curva é para baixo, e aqui temos o máximo relativo. Essa setinha estaria para cá. E quando nós tiramos a segunda derivada, igualamos a zero, e percebemos que há uma mudança na inclinação, isso aqui não vale, nós temos um ponto de inflexão. Aqui é uma análise mais relacionada à concavidade. No nosso estudo, a gente está analisando mais a questão do mínimo e a questão do máximo valor. que é essas duas derivadas. A inflexão, e nesses exemplos que vamos trabalhar, não é importante. Resumo, você tem um resumo de tudo. Se a derivada primeira for positiva e a segunda for positiva, nós temos uma função crescente com concavidade para cima. E aí a análise continua. Se temos uma primeira derivada positiva e a segunda igual a zero, é crescente com inflexão. Se temos a primeira derivada positiva ou maior que zero, e a segunda derivada negativa ou menor que zero, nós temos uma função crescente com concavidade para baixo. Então, nós temos esse comportamento aqui. Então, a partir desse quadro resumo, pode olhar também essa sequência, nós encontramos, fazemos análise das funções. Isso aqui é muito interessante para achar máximos e mínimos. Quando a derivada primeira é zero e a segunda é mais, é maior do que zero, que é positiva, o ponto é de mínimo. Nós vamos usar esse conceito. Quando a primeira derivada é zero e a segunda é zero, é a inflexão. E quando a primeira derivada é zero e a segunda é negativa, concavidade é para baixo e o ponto é de massa. Esse resumo é muito importante. A gente pode analisar também esse quadro, o resumo, dos testes. Alguns autores analisam dessa forma, os autores que eu usei como base. O máximo é relativo, ocorre se a primeira derivada for positiva antes do ponto crítico, que é o máximo ou mínimo. Porque a gente, na verdade, não sabe se é máximo ou mínimo. E se a segunda derivada for negativa depois desse ponto, nós temos um ponto de massa. O teste da segunda derivada, é importante ler aqui também, antes da segunda derivada. O mínimo relativo ocorre se a primeira derivada antes do ponto crítico for negativa e depois do ponto crítico for positiva. Quer dizer, está negativa, está decrescendo. Está positiva, está crescendo. Então, ele faz esse movimento. O teste da segunda derivada já é baseado também no ponto crítico. O ponto crítico, reforçando, é um ponto onde você tem o máximo ou o mínimo. Então, o mínimo ocorre se a segunda derivada, duas linhas, for positiva em x igual a c, que é o ponto crítico. E o máximo ocorre se a segunda derivada for negativa em x igual a c. Esse resumo aqui é melhor analisado quando você traz os gráficos. Conclusões sobre o custo de uma empresa. Então, nós temos aqui um problema para analisar, que é o problema-chave desse vídeo. Temos o lucro definido por essa fórmula. Está ligado a milhares de reais. Esse modelo foi criado no intervalo de 4 a 15. E aqui tem algumas análises do proprietário. Ele analisa que quando se aproxima de 7 milhares de unidades, os resultados melhoram. Quando, a partir de 7 até 11, volta a piorar. Somente a partir de 12, volta a melhorar. Vamos entender isso? Então, nós vamos responder as perguntas. Estão aqui, por favor, usar a primeira e segunda derivadas e verificar se o proprietário está certo. A segunda, o mínimo e máximo dessa função lucro. A terceira, a contribuição marginal, que está aí ligada ao lucro marginal. E a quarta, a produção mínima, que nós vamos usar também os testes que a gente aprendeu. Então, nós fizemos aqui a primeira pergunta. Está ligada à visão ou sentimento do proprietário. Os resultados iam melhorando quando se aproximava de 7. Então, é verdade, porque a derivada é positiva. Como mostra a figura, nós fizemos esse gráfico nesse site. Fique à vontade para construir vários gráficos lá. E olha a retinha tentando mostrar a derivada. Claro que é ilustrativo. Nós temos que, entre 4 e 7, 7 está mais ou menos aqui. Nós temos uma reta crescente, que é de derivada crescente. Então, ele estava certo. Agora, na visão 2, de 7 unidades em diante. Olha aqui, o 7 é mais ou menos aqui. E está caindo. Também é verdade. E a derivada é negativa. A reta é decrescente. Está aqui, de forma mais ampliada. Derivada positiva, negativa, positiva de novo. Aqui, a última visão é que a partir de 12 melhora. E ele está certo também. Porque a derivada é positiva, mostra crescimento. Olha. Em resumo. Intervalo de 4 a 7. Ele percebeu que melhorava. Verdadeiro. De 7 a 11, ele percebeu que piorava. Verdadeiro também, que a derivada mostrou isso. A primeira derivada. Lembrando que aqui é a primeira derivada. E aqui, de 12 a 15, melhora. Sim, está certo também. A derivada positiva mostrou isso. Então, esse resumo responde a questão ou pergunta 1. A pergunta 2 exige mais cálculos e menos análise. Está aqui o lucro. Vamos fazer a primeira derivada, seguindo aquelas regras que nós vimos. O 3 vai passar aqui multiplicando. E subtraído ficou 2. O 2 passa para aqui multiplicando. Deu esse valor e subtraído ficou 1. O 1 veio multiplicando aqui. Não alterou nada. E subtraído ficou 0. O x elevado a 0 é 1. Desapareceu. E aqui a derivada é uma constante. Desapareceu. Então, o lucro marginal, L' lucro marginal, a primeira derivada de L, é essa expressão. Se igualar a 0, como diz aqui, eu encontro o máximo e mínimo. Ou melhor dizendo, os pontos críticos. Aqui de amarelo, ponto crítico. Igualei a 0, função do segundo grau, usei báscara. Olha aí, os pontos críticos estão de amarelo. Vamos ver se esses pontos críticos são máximo ou mínimo. Seguindo aquela tabela, nós, é suficiente tirar uma segunda derivada. Então, nós temos essa expressão aqui. Para tirar a segunda derivada, o 2 vai multiplicar isso aqui tudo. Deu 1,0032x. Porque subtraído de 1, ficou só o x. O 1 que está aqui no expoente, multiplicou, não alterou nada. E subtraído ficou 0. x elevado a 0, ficou 1. E a constante é 0. Então, aqui a segunda derivada vai nos ajudar a achar se é máximo ou mínimo. Como vimos na primeira parte do vídeo. Que explicava sobre a segunda derivada sendo positiva ou sendo negativa. Então, nesse ponto, que é um dos críticos. A derivada segunda deu negativa. Se ela deu negativa, é o máximo, segundo a regra. E esse segundo ponto, 10 e 21, que é um ponto crítico, eu não sei se é máximo ou mínimo. Eu tirei a derivada, da segunda derivada, e deu positiva. Então, pela regra, nos dá um ponto mínimo. Quando é positivo, a regra é essa, hein? Dá um ponto mínimo. Aqui nós temos o resumo. Não, aqui nós temos a questão 3. Qual é exatamente o intervalo que o lucro marginal é negativo? Então, a partir da análise da primeira derivada, nós achamos a fórmula. Está aqui, uma forma do segundo grau. Se eu estudar o sinal dessa fórmula, eu vou saber quando ela é positiva e quando negativa. Olha aqui, isso aqui dá uma parábola. Olha a parábola. A parábola está aqui e ela, sabemos que quem está acima do x é positivo e quem está abaixo é negativo. Então, aqui os sinais. Então, quando ela é positiva, a segunda derivada, não, a primeira derivada, quando ela é positiva, a função é crescente. E aqui, entre esses dois valores, que são os pontos críticos, ela deu negativo. Então, nós podemos fazer a seguinte análise. Opa, voltando, né? Que no intervalo de 6,95 a 10,21, há um acréscimo na produção, significa redução no resultado. Então, nesse intervalo aqui, a primeira derivada indicou que ele está decrescendo. Então, a partir desses valores, não adianta produzir, porque vai dar valores negativos de lucro. É interessante, ó, mais para cima, que vai dar valores positivos. É isso que é a pergunta número 4. Olha aqui. Com base na relação conjunta da primeira e segunda, qual a posição mínima para garantir? Então, olha aqui o gráfico. A partir de 10,21, ela é maior, sempre maior. Então, a resposta é 10,21. Aqui, nós temos as referências. Responda seus exercícios e obrigado.